Vá lá, Rua! Vai, Rua! Vai, Rua! Vai, vai! Puxa! Valeu! Puxa, puxa! Puxa! Sai, sai daí! Aê, garoto! Para! Para! Vá, Rua! Vá, Rua! Valeu, garoto! Vai! Vai! Segura! Boa! Vai, Rua! Boa, garoto! Vai! Segura! 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 Valeu, garoto! Boa, moleque! Show! 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 Boa, Rua! Valeu, moleque! Não tem que gritar, só tem eu aqui. 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 Bye! showing!